Frederico, qual a sua expectativa para o funcionamento do Starmuco na região? Olha, na verdade, esse projeto existe desde 2015. Então, é importante, é um marco histórico para a gente. A gente sabe da necessidade regional e Campos, como um polo, vai estar liderando toda essa questão. Demorou um pouco. Muita gente vai questionar por que demorou um pouco. Porque, na verdade, não é um projeto só de Campos. É um projeto dos municípios, do consórcio do Norte Fluminense, que vai atender toda a região. É importante a gente destacar que o nosso 192 continuou funcionando bem. Estava atendendo bem. E, agora, com essa integração regional, a gente prevê que tem uma assistência muito melhor. Frederico, um questionamento que a população fez bastante. A questão da não utilização do Starmuco, que ficaram mais de um ano. Por que aconteceu? Exatamente. A ambulância não é de Campos. A ambulância é de um projeto regional. Então, precisava haver a integração de todos os municípios. Houve reuniões com todos os prefeitos, secretários de saúde, para organizar o sistema. Não adiantava que Campos só soltar o sistema e não funcionar. O SAMU é um atendimento regional. Então, agora, com a aceitação, com o recurso que os outros municípios não tinham, agora vão ter com o apoio do Estado também, nós vamos poder atender bem a população. Como é que vai funcionar essa integração da rede de emergência com os hospitais? Na verdade, a rede de emergência já existe. Ela funciona bem. Como eu disse, o 192 já vinha funcionando muito bem. Nada mais é do que agora um reforço e, principalmente, a integração regional. O importante é que a gente está colocando essa ambulância à disposição da população. Há de se melhorar que nós temos já recursos já previstos para a construção de uma sede regional e, quem sabe, até um pedido nosso ao Governo do Estado de um helicóptero para atender a região aqui.